Eu vou abrir caixa Covert pra ficar na safe, né? Quase enfartei aqui agora. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É o Gil de Clécio. Ele mandou no Telegram pra mim, falando sobre um mega PROFIT que ele fez hoje. A gente vai chegar, mostrar o PROFIT e aí a gente vai depositar um presentinho pra ele pelo conteúdo. Ele realmente ganhou aqui. Ele foi hoje na Saulo Minim. E olha só o que ele ganhou. M9 Baioneta Gama Doppler. Tirou um Proveble Fair 99994. E, guys, vamos ver quanto ele depositou. Nas últimas 24 horas, ele depositou 245 dólares. 245 dólares virou 1.722. Ah lá, velho! Um PROFIT aí de 7 vezes. O Lyra, no caso o Gil, pediu pra gente ver aqui qual que seria a melhor opção de troca dessa M9 pra ele. E essas daqui são as opções. M9 Marble Fade, Glock Fade, Skeleton Fade, Carambit Autotronic, M9 Crimson Hebb, Carambit Slaughter. Eu, se fosse ele, pegaria essa M9 Marble Fade, que a liquidez é um pouco inferior à M9 Doppler. Porém, na pior das hipóteses, se ele coloca pra vender essa M9 Marble Fade no preço de uma M9 Doppler, ele vende com uma liquidez superior à M9 Doppler. Acabou, ele vende em Insta. E, ó, ele tem uma luva fade aqui também. Ah, ele falou mesmo, no dia 30, ele ganhou essa luva na Saulo Mini também. Pô, vai ficar um kit maneirão, velho. Ele falou que pode ser a Marble Fade. E olha só, a troca da M9 Gamma Doppler pela Marble Fade foi uma diferença apenas de 16 dólares. Não foi aquela troca que volta um monte de saldo. Se o seu objetivo, porra, já pisar boa, quero meter o pé, pega o item valor mais alto ali. Não precisa ir lá pra baixo da lista. A M9 Marble Fade, na minha opinião, só perde pra uma skin de M9. A Gama Doppler. Ai, Saulo, e a Doppler? A Doppler é foda também. Mas abaixo da Marble Fade. Na M9. A Marble Fade necessita de uma grande superfície pra ficar legal. Na M9, ela fica tricolor, fica todas as cores na faca, fica perfeito, fica top. E aí, agora, eu vou depositar pra ele aqui de presente 150 dólares, que vai virar 195, por esse conteúdo sensacional gerado aqui pra gente, né? 195 dólares, cupom Profit, vai fazer esse 150 virar 195, por causa dos 30% de bônus. O Saulo Gil abriu a Saulo Mini até dropar a M9, usando esses 245 dólares de saldo. Ele abriu 4 Saulo Mini. Na quarta Saulo Mini, veio a M9. E aí, depois, ele tentou em outras caixas e tal, acabou que não veio mais nada, mas... Mano, ele pediu aqui pra gente, ele falou, será que dá pra ganhar uma Talon? Vendi a minha e tenho muita saudade, beleza. Eu vou tentar uma Talon, assim, não tão cara, mas bonita. Uma Talon Ultra Violet. 7 dólares e 50 centavos? Dá pra querer. Primeira. Smurfão tapar por causa de ontem? Eu mandei mensagem pro Smurfão hoje, velho. Aí, sabe o que eu fiz? Eu pedi pro Meta Iá fazer uma imagem de uma criança com cara de perdão para o meu amigo Smurfão. Aí o Meta Iá gerou duas imagens, velho. Falei, pô, Smurfão, foi mal a zoeira no jogo de ontem. E aí, depois, uma imagem de Smurfs felizes. O Smurfão tava full tilted ontem. É que ele tiltou com o Oni, velho. Porque o Oni começou a focar o Smurfão só porque o Oni caiu no meu papinho. Eu tentei trazer alguém pro meu lado, o Oni abraçou a ideia. Começou a bater no Smurfão à toa. Aí o Smurfão ficou... Solta a faquinha pro inscrito, CS Gonete. Ai, podia apagar essa talãozinha, né? Ah! Ah, chegou a M9, mas veio o Minimalware. Eu tô com medo só de não aceitar essa M9. Dá a opção de trocar por alguma outra coisa. Muito mais barata, tá ligado? Mas aí é do Gil. O que ele falar aí, ele falou, tá falado. Uh, beito. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Aí ele define se é isso mesmo que ele quer ou não. Float 0.07, padrão, é assim. Linda. Não tem como falar que não é linda, né? Você aconselha o quê, Saulão? Ó, se você não tiver com muita pressa, Gil, eu aconselharia você a ficar solicitando até vir a Factory New. Só que tem o risco de não ter e aí você ter que trocar por outra coisa. Mano, deixa eu colocar o chorinho aqui pra ele, que mesmo a gente tendo perdido aqui os 1.500 dólares, sem nada ele não vai sair de presente do Saulão, não. Ele vai sair com alguma coisa. 1.500 dólares? Não, 150... Falei errado, falei errado. 150 dólares. Vou esperar, irmão. Fechou, então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui quietinha. Aí você vai solicitando. No preço da Minimal Era e da Factory New é muito semelhante. Então talvez você solicitando ela venha. De qualquer forma, você profitou pra caralho, porque olha só, essa M9 que ele ganhou vale... Factory New, 7.458. Minimal Era, 769. No Pix. Vamos considerar que ele vai ficar solicitando até vir a Factory New. 7.458 mais 35%. 10.000. Ele ganhou uma faca de 10.000 reais. Ele depositou 1.500 reais. Tá maravilhoso, velho. Tá maravilhoso. E agora, de presente do Saulinho, vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui pra ele. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Eu vou abrir caixa Covert para ficar na safe, né? A gente já tentou a Talon que ele queria. Infelizmente, não conseguimos ganhar. Eita! Nossa, mais uma na Talon pegava. Nossa! É o tal do timing. 9, 9,66. Era mais uma na Talon pegava. Tá bom, tá bom. Quase enfartei aqui agora. Imagina parar nessa Wild Lotus de 8.700. Ó, mais 23. Então, no total, ele saiu aqui com 180 dólares de presente do Saulin. Já vamos botar tudo para o bolso. Inclusive, essas imóveis vai vir. Será que não dá a opção de um agente de terra aqui? Uma dessas galil, não? Nossa, as galil vai vir? As três? Ah, não é possível. Vai vir as três galil, velho. Meu Deus do céu. Vai dar para os amigos. Vai dar galil para os amigos, velho. Muito obrigado. De verdade, sou muito fã. Tamo junto, Gil. É nóis, meu querido. Mano, considerando que ele ganhou 170. Não foi 180. 180 dólares de presente aqui. Na Steam, esses 180 dólares vai. Tranquilo para uns 200 dólares. Valor em skin. 200 dólares em reais dá... Mil reais. E, mano, ele ganhou uns 11 mil reais aqui. Considerando o valor que ele depositou e mais o presente do Saulinho. Eu falei, ó. A M9 voltou para o site e ele pode trocar por qualquer uma dessas outras skins. Mas eu aconselho que ele segure essa faca e vai solicitando até vir a Factory New. Uma hora ela vem. Parabéns, Gil. Tesse go.net com um profite e 30% de bônus no seu depósito. Amo no profite. E aí? 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 E aí?